Há mais de 50 anos que a Tecnovia se especializa no setor da construção civil. Depois de Portugal, a Empresa Nacional espalhou-se por várias geografias onde executa obras das mais variadas complexidades. O crescimento da empresa e a consequente dispersão geográfica foram alguns dos motivos que levaram a Tecnovia a procurar novas plataformas tecnológicas. A Tecnovia é uma empresa com diversas áreas de atividade, com uma grande dispersão geográfica. A questão de podermos, através dos diversos sites, aceder à informação. E aí foi importante, nós fomos pioneiros a utilizar o sistema da cloud com toda esta dispersão e que nos permitiu também uma significativa redução de custos com este tipo de solução. A Tecnovia atua numa área tão específica que as tecnologias a implementar têm de ser quase desenhadas de raiz. A Primavera posiciona-se como um fabricante de soluções de informação de gestão mas dispõe também de soluções específicas para determinados setores de negócio como é o caso da construção civil. Esta oferta abrangente permitiu à Tecnovia implementar os seus processos core da área da construção civil, da gestão de obra, assim como os seus processos administrativos e financeiros de uma forma integrada e transparente. Um dos processos em que houve de facto uma melhoria significativa foi o processo da faturação. Este era um processo que se encontrava descentralizado e que requeria muito trabalho manual. Hoje temos um processo uniforme e otimizado que permite uma melhor qualidade de informação e uma melhor produtividade do processo. O nível de informação é muito fácil. Eu hoje consegui saber qual é a informação que eu tenho nos vários países, Cabo Verde, Angola, Açores, Madeira, portanto, diversas empresas, estamos a falar de cerca de 40 empresas que o grupo tem. Temos um grande número de utilizadores, estão cerca de 180 utilizadores a utilizar a aplicação em cerca de 30 pontos diferentes de ação, portanto, há uma dispersão muito grande e qualquer pessoa hoje tem acesso à informação e em tempo de imediato eu consigo saber há uma fatura que é emitida, por exemplo, na Ilha de São Jorge e eu aqui consigo saber que essa informação está a ser produzida. Com mais de 40 empresas e espalhada por várias geografias, a Tecnovia é hoje uma das mais importantes empresas do setor da construção em Portugal. Com mais de 40 empresas e espalhada por várias geografias,